Quem tem globo, tem tudo! Um cinema noventa e sete, alucinante! Piano Reeves, Sandra Bullock, Velocidade Máxima, Tom Hanks, Forrest Gump, o contador de histórias, Jean-Claude Van Damme, o alvo, Harrison Ford, peligro real e imediato, Tom Cruise, Jimmy Heckman, a firma, Ken Bessinger, Val Kilman, o grande assalto. Richard Dreyfuss, Edmigo Stavis, uma nova tocaia, Susan Sheridan, Tommy Lee Jones, o cliente, Joe Mantenha, ninguém segura este bebê, Mel Gibson, John Foster, James Garner, Maverick, Whoopi Goldberg, Corina, uma babá perfeita, Tom Cruise, Fred Pease, Antônio Bandeiras, Christian Trader, Entrevista com o Vampiro, Tim Robbins, Morgan Freeman, um sonho de liberdade, Kevin Costner, Dennis Quaid, Jim Heckman, Wyatt Earp, Wesley Snipes, Dona Mortal, Daniel Day-Lews, Emma Thompson, em nome do pai, Dustin Hoffman, epidemia, altas conclusões em, Lucademia de polícia, sete, Beethoven, dois, poda que a polícia vem aí, trinta e três e um terço, e a família busca pé, Marconi Cauchin, afrontando todas em, riquinho, Silvester Stallone, Sharon Stone, o especialista, Michael Douglas, Annie Moore, Assédio Sexual, Eddie Murphy, Muntida da Pesada, três, Glória Filhos, Patrícia Pilar, o Quatrilho, e o filme de maior bilateria da história do cinema, de Steven Spielberg, Parque dos Dinossauros, cinema noventa e sete, quem tem globo, tem tudo.